Olá, pessoal, eu sou o Lorelay Fox e hoje estou aqui no meu melhor clima de dentro da Matrix. Porque nós vamos investigar alguns dos casos sobrenatural... Não é sobrenatural, não. É caso de falha na Matrix, tá bom? Caso de falha na Matrix é quando acontece alguma coisa no seu dia a dia, na sua vivência, que você não consegue explicar. Mas a gente não conecta exatamente com uma coisa sobrenatural, mas sim com alguma coisa muito bizarra, tá bom? Mas no final, eu sempre falo que pode ter um espírito envolvido, me desculpem. Já expliquei, já tem um monte de vídeos da série Falha na Matrix. Esse daqui é o nono vídeo, então se você gostar, você vai conferir todos os outros. E já vamos começar pelo crédito divino. Tá louca? Tá saindo? Oi, Lorelay, me chamo Paulo e acompanho o seu canal há tanto tempo que nem me lembro quando foi que comecei. Só sei que você ainda falava, é nessa que eu vou. Como assim, eu falo isso no final de todos os vídeos? Você não assiste o vídeo até o final, inferno? Que eu tô aqui falando igual uma tonta até o final do vídeo, é isso? Quero agradecer e dizer que você é uma inspiração de várias maneiras, mas principalmente profissionalmente. E quero também dizer que o Vitor edita seus vídeos impecavelmente. Parabéns aos dois. Beijo! Então, eu um dia estava na rua e veio uma mulher com uma criança pedir dinheiro pra comprar remédios. E como era pra remédios, me senti tocado e decidi ir comprar. Fomos na farmácia, ela pegou os remédios, eu passei meu cartão normalmente e fomos embora. Ela agradeceu e eu senti aquele calorzinho que ia fazer uma boa ação. Sou capricorniano e tenho planilha do Excel e aplicativo pra controlar tudo que eu gasto. Meu Deus, gente, existem pessoas assim mesmo, né? Que inveja! E lá fui eu, no final do dia, passar pro aplicativo Meus Gastos. Porém, reparei que o dinheiro dos remédios não estava debitado. Então pensei, às vezes vai cair amanhã. Enfim, isso se passou há pelo menos dois anos. E até agora esse dinheiro nunca foi debitado da minha conta. O quê? Nossa! Eu não sei o que pensar. Numa falha da Matrix ou naquela história que o povo, lê-se minha mãe, conta que Jesus se disfarça de pessoas aleatórias pedindo ajuda pra nos testar. Gente, desculpa, mas... Complicado, né? Porque aqui, pelo menos em São Paulo, tem um Jesus em cada esquina pedindo uma ajuda. E você nunca sabe o que vem dali, né? Se for a segunda opção, pelo menos um pontinho positivo eu já tenho. Enfim, o que você acha, Lore? Eu adoro ouvir alguém mais viajada que eu dissertar sobre as coisas. Beijos e muito obrigado mais uma vez por tudo que você fez e representa. Eu acho que... Você passou no crédito e não no débito? E não percebeu que, na verdade, só é... Não tem como, né? Não tem como. Eu acho que a pessoa da farmácia decidiu fazer uma doação por você. Ela falou assim, eu vou fingir que vou passar isso daqui, mas na verdade eu vou tirar do meu próprio bolso pra esse povo que tá precisando de remédio de verdade. Porque é difícil achar alguém que realmente tá precisando ali e que, né, que você vê uma mãe, um filho, uma coisa que toca seu coração. Jesus! Ali, né, como ele mesmo disse. Eu não sei como explicar isso daqui. Eu só sei que você devia ter aproveitado e comprado muito mais coisa, né? Ter feito a farmácia, mas sabe aquele dia que você compra? É vitamina, é papel higiênico, é skincare. Você devia ter comprado tudo ali na conta de Jesus. O chá premonitório. Olá, querida Lorelay, me chamo Bruno e é um prazer poder participar do seu canal. Eu e minha namorada amamos todos os seus vídeos e nos divertimos muito debatendo sobre os quesos. Eis que um dia desses, um episódio ocorreu e decidimos te escrever. Segue a história. Estávamos em uma baladinha, curtindo uma noite de sexta e decidimos sair pra área externa, que era grande e tinha algumas mesas, pra podermos fumar um pouco e conversar fora do som alto. Ai, gente, o famoso fumódromo, né? Que é ali onde o fervo acontece. Vimos uma mesa vazia bem no fundo do espaço, perto do muro e decidimos nos sentar. Minha namorada decidiu fumar seu paeiro como de costume e eu decidi fumar um pra dar uma relaxada. Não que você fume quando está estressado, você viu quando está estressado? Quando quer relaxar, quando quer dormir, quando quer acordar, quando quer trabalhar? Dois dólares, dois dólares. Somos muito caretas e morremos de medo de ser pegos e levar esporro por conta disso. Estava numa boa fumando meu matinho, sentado de frente pra minha namorada e através da minha visão periférica esquerda, tive a certeza de que um segurança vinha andando em minha direção, me deixando assustado. Quando virei o rosto pra ver, não tinha ninguém ali. A pessoa havia sumido ou eu tinha viajado na maionese. Comentei com minha namorada que tinha certeza de ter visto um segurança careca vindo na minha direção. Careca! Pra nos repreender sobre fumar um no ambiente. Rimos disso e continuamos conversando numa boa. Decidi apagar o cigarro pelo susto da situação. Eis que aproximadamente dois minutos após eu ter contado a história pra minha namorada, vem um segurança careca, nenenzão, tatuado, gostoso. Mentira, isso que eu tô acrescentando aqui, porque os carecas são gostosos, né? Vem na minha direção e para em nossa frente e pergunta se estávamos fumando matinho. Como eu já havia guardado matinho, negamos veementemente. Você é falsa, minha filha! Somente minha namorada seguia fumando paeiro. O segurança, não acreditando, pediu pra cheirar o paeiro. Nunca passamos por isso antes em toda a vida. Permitimos que o fizesse e vendo que era apenas tabaco, ele se desculpou e se virou. Vale salientar que minha namorada estava sóbria e não tinha fumado nem bebido nada. Eu tô querendo muito rir nesse caso, tá? Que é um pensamento chapados. Isso daqui, na verdade, né? Você tava chapada e com a mania de perseguição. Além disso, ele era o único segurança careca da balada que tinha uns 20 seguranças. Isso foi uma falha na Matrix ou tem o dom da premonição? Vovózinha, adoramos muito você. Um grande beijo pra ti e pro Vitor. Eu acho que, na verdade, você... Ele chegou a se aproximar. Vocês não estão achando? Eu acho que o segurança chegou a se aproximar, só que ele saiu. Foi falar com o de segurança. Nossa, gente, as beijas estão ali, ó... É, querida, a taba tá cantando. E daí ele perguntou pros outros seguranças o que ele fazia. Os outros seguranças falaram, volta lá e pede pra ver se ele tá fumando maconha mesmo. Não pode, porque é ilegal no nosso país, pelo menos por enquanto. E daí ele voltou. Eu acho que foi isso, vocês não acham que foi isso? Ou você tava naquela coisa assim, meio... Ai, doidinha, paranoica. Né, tô assim, meio... Ai, acho que tá ouvindo sirenes, quando na verdade não tem nada. Isso acontece. Mas se você continuar tendo premonições, quando você estiver aí fumando um zinho... Quem sabe você não usar isso a seu favor e começa a cobrar por... Por ser igual uma cartomante, prevendo o futuro. Pode ser? Falha na Matrix ou TDAH? Gente, não sou eu que tô falando isso. Não me coloquem problematizações. Olá, Lore, tudo bem? Me chamo Thaís e sou do interior de São Paulo. Tenho muitas histórias pra contar, mas essa aqui me veio à memória esses dias assistindo a um dos seus vídeos. Ela aconteceu uma noite, quando eu voltava pra casa. Sempre voltava de ônibus com uma amiga, pois morávamos na mesma região. Mas ela descia em um ponto no meio do caminho, pois pegava outro ônibus em seguida. Enquanto eu ia até o ponto final. Pois bem, aquela noite ocorreu como todas as outras. Fomos conversando, ela desceu, nada de diferente. E eu segui até minha casa. Chegando lá, vi que tinha uma mensagem dela no celular perguntando se eu estava bem. Eu estranhei. E respondi que sim, porque ela estava perguntando isso. Então, ela disse que tinha ficado preocupada porque nosso ônibus havia sido assaltado. Oxi! Eu disse que não, que era engano. Que ela ficasse sossegada. Ela bateu o pé, eu bati o pé de volta. E ela, já irritada comigo, disse que junto com ela, haviam descido várias pessoas chorando. Sem celular, sem dinheiro pra voltar pra casa. Eu quero rir também. Pois tinham acabado de serem assaltadas dentro do nosso ônibus. E eu nunca vi nada. Meu Deus, Jesus. Mas eu acho que quando você está no ônibus, você entra no seu mundinho ali, né? Às vezes você fica muito distraídinha. Eu lembro o que foi a história? A história de um restaurante japonês, não foi isso? Estou confundindo, Victor? Mas rolou aqui a história de um restaurante japonês que foi assaltado. E as pessoas que estavam lá não perceberam que estava tendo um assalto enorme ali dentro. Mas enfim, eu acho que foi isso, tá? Se foi uma falha na Matrix, foi uma falha que te protegeu, né? Por mais falhas na Matrix... O Brasil precisa de falhas na Matrix assim. Antes você não percebe que está sendo assaltada. E você rindo que sua amiga foi assaltada e você nem percebeu, né? Será que não era você a assaltante? Era um assalto! Eu digo, eu não quero te matar. Imagina se você descobre que vira uma chave na sua cabeça, igual o clube da luta. E você começa... E deu um spoiler, né? E você começa a assaltar as pessoas. Né? Não sei. Ligação em ter sonho? Hum, que estranho. Oi, Lore. Meu nome é Dê. E estou aqui para contar uma história que meu marido e meu cunhado contam sobre um erro na Matrix ocorrido na adolescência deles. Meu marido com 14 anos resolveu beber todas em uma festa com os amigos. É crime, criança bebê. Vai pra polícia! É crime, criança bebê? Na verdade, o crime é dar bebida pra criança, né? Porque a criança tá cometendo um crime. Enfim, não sei. Ele foi pra casa sozinho e muito bêbado. Entrou pelo portão da casa e se deitou na varanda dormindo ali mesmo. Mais tarde, a mãe e o irmão de 17 anos chegaram e viram ele dormindo no chão. Ai! Foi todo vomitado, já que era só um menino e não sabia beber. Ai, que coisa horrível. Eles o acordaram e o levaram pra tomar um banho. Ele chorava copiosamente, falava sobre a própria vida, como se sentia triste e como sua vida era horrível. Coisas da adolescência. Nada grave. Secaram ele, colocaram uma roupa e colocaram ele na cama pra dormir. O irmão estava muito preocupado, pensando no que podia ter acontecido na festa pra que ele tivesse assim. E quando ele já ia saindo pra saber com os amigos o que aconteceu, o telefone, que na época ainda era fixo, tocou. Do outro lado da linha, ele ouviu a voz do próprio irmão. Ué, o meu do meu bebê, gente. Dizendo que ele não devia se preocupar, que ele estava bem, que ele ia dormir, que amanhã ele estaria melhor e desligou. Gente, que história bizarra. Sem entender nada do que estava acontecendo, o irmão dele foi no quarto. Viu ele dormindo e continuou sem entender o que aconteceu. Mas com a absoluta certeza de que era seu irmão no telefone. Eles nunca souberam explicar aquela ligação, já que naquele tempo não existiam celulares. Gente, o menino ligou do plano ali espiritual, de uma viagem astral que ele fez. Ele foi até um orelhão, vocês lembram de um orelhão, um telefone público? Pra ligar pra casa e falar, gente, tá tudo bem. Né? Tá tudo bem. Eu fiquei pensando, será que na verdade não foi um dos amigos dele que fez isso ali? Meio que pra ajudar o parceirão, não sei. Não? Pode ter sido alguma coisa assim? Eu acho que pode. E fingir que era ele pra enganar a família. Falar assim, ai, tá tudo bem, vou dormir. Não, mas como é que eles sabiam que ele ia dormir, né? Ai, não sei, achei essa história daqui. Isso daqui é uma falha na Matrix. Isso é uma falha na Matrix. Quase um caso de Sete Além, né? Porque ele tá ali no Além, ligando pra própria casa. Uma falha com a vovozinha? Como assim? Não me meta nos seus B.O. não, gente. Oi, vovó e Vitor. Primeiramente, vocês são maravilhosos. Parabéns pelos conteúdos e edições. Obrigada. Querido, um grande beijo pra você. Meu caso de falha na Matrix aconteceu com você, vovó. Cá, 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 cá. Eu não tô rindo. Tá bom? Estou de home office sozinho em casa há uns dois meses. Então, tenho feito uma grande maratona do podcast Para Tudo pra escutar a sua voz ao invés das vozes da minha cabeça. Daí, uma noite, tava com o mozão vendo o vídeo Fofocas Pesadas de Inscritos nº 7, que tinha saído há um dia. E, a partir do minuto 27, você começou a contar a fofoca da chefe que flagrou o pai e o marido juntos. Vovó, não sei como, mas eu comecei a repetir simultaneamente o que você tava falando. Eu já sabia o final daquela história e não tinha como eu saber antes, porque eu não tinha visto o vídeo ainda e ele era muito recente. Vasculhei o podcast e não achei também. Não encontro explicações. Acho que sua voz entrou demais na minha cabeça. Um beijo. Gente, corre o risco de eu ter lido a mesma fofoca em dois lugares diferentes, tá? Porque eu posso, talvez, ter lido no podcast e depois ter lido no canal sem perceber, sem me lembrar. Isso já aconteceu, Vitor? Já sim! Sou burra, sim? Ela é. Ela é. Talvez eu seja, gente. Mas eu crio tanto conteúdo, é tanto conteúdo. São dois podcasts semanais. Um podcast só de conselhos. Outro podcast também tem conselhos e fofocas. Tem três vídeos semanais. São lives e lives. Agora eu tô fazendo live do Hora do VT. Tô fazendo a live da Vanessa Wolff. Toda quarta-feira desmontadinha de Danilo. Muito linda. Inclusive, vão lá me acompanhar as quartas-feiras também. Mas, gente, minha cabeça tá louca. Tô completamente surtada e coringada. Então, peço desculpa se eu causei uma falha na Matrix de vocês. Ai, ai, ai. A senhora da arilha. Oi, loira. Me chamo Sofia. Não perco nenhum caso. Estranho e louco. Nenhum conselhos ruins. Nenhum fofoque. Principalmente, os vídeos de falha na Matrix e sete além. Inclusive, mandem mais casos de sete além, gente. Que eu tô com saudade de ler casos de sete além. Que mistura tudo com falhas na Matrix também. Mas, mande pro podcast para tudo. Arroba gmail.com e tutupom. Aprendam muito com o seu conteúdo. Gente, o que você aprende? Um vídeo de falha na Matrix não aprende nada, né? Aprende a não ser doida. E o Vitor, com a edição que faz. Eu ficar repetindo os memes a semana inteira. Obrigada a vocês que me respeitam. Que me compreendem. Que entendem que eu não sou só uma perna. Eu tenho muito conteúdo. Você alegra muito meus dias. Trabalho de home office. Mas, vamos pra história bizarra que aconteceu uns 15 dias atrás. Eu, meu marido e um casal de amigos. Combinamos de sair pra pedalar à noite. E ir num show de rock que estava rolando no bairro da Lapa. Nós somos bikeiros. KKKK. Ai, eu amo esse povo que é fitness da saúde, né? Tudo ok até aí. Mas, quando estávamos voltando. Passamos por uma descida. E no final dela, tem uma estação de trem da CPTM. A qual a gente atravessaria com as bikes pra chegar no bairro onde moramos. Entende? Tá? Vocês iam passar pelo trilho do trem. Observei na descida uma senhora baixa. De cabelos brancos. Com um coque bem alto. E apoiando no ombro esquerdo a estrutura de uma mesa. Estava sem o tampo. Então, ela encaixou no ombro e descia a avenida. Meu amigo disse pra virarmos uma rua antes. Pra poder pegar uma das suas mais retas. E estender um pouco o passeio. Fomos nós quatro por esse caminho. E depois chegamos na tal estação. Pra atravessarmos com as bicicletas por dentro. Detalhe que foi rápido esse desvio que fizemos. Coisa de minutos. Depois de atravessar a estação. Pedalamos um pouco mais. E quando íamos subir uma ponte pra chegar perto de casa. Meu amigo, que estava na frente. Parou a bicicleta com tudo. E olhou assustado pra trás. Eu que vinha logo atrás também parei assustado. E coloquei a mão na boca do tipo. O quê? Entendi na hora o espanto dele. Eu falei. Você viu a senhora da mesa? E ele disse. Eu vi sim que lembrava dela descendo a avenida antes de chegar na estação. O problema era. Como ela chegou antes da gente? Se estávamos rápido. E o caminho depois de atravessar a estação é enorme. É tipo uma rua muito extensa. Até antes da subida da ponte. A gente conseguia ver ela nesse meio do caminho. Mas não. A senhora já estava subindo a ponte. E ficamos abismados. O que está acontecendo? O que é isso? O que está acontecendo? Meu marido e a namorada desse meu amigo não haviam reparado nessa senhora antes. Meu amigo na hora diz que foi uma falha na Matrix. E que ela apareceu de uma curva do nada. E começou a subir a ponte. Fomos atrás da senhora pedalando bem devagar. No final da ponte ela sentou com a mesa ainda nos ombros. E parecia cansada. Afinal, ela saiu correndo pra passar na frente de vocês. Foi isso que aconteceu aqui. Saindo louca, 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 louca. Esse meu amigo puxou junto ela e falou num tom amigável pra puxar conversa, sabe? Caramba, a senhora veio de longe. Lá de antes da estação. Ela olhou pra... O quê? Ai, me arrepiei toda. Ela olhou pra ele e falou... Eu vim do inferno. E vocês vieram de lá também. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder, tem poder. Ai, ai. Ai, gente. Era um espírito essa velha. Confesso que aquilo deixou a gente em choque. Meu amigo disse... Ok, vamos indo. É, mas que eu vou. E a velha ainda acrescentou. Ela terminou dizendo... Vai tomar no seu... Ai. Ele disse amém e seguimos. Aquilo tudo foi muito bizarro. Discutimos muito, tipo... De onde ela veio? Como conseguiu andar rápido daquele jeito? Como ela apareceu do nada no pé da ponte? Por que disse que veio do inferno assim de graça? Beijos, vovozinha. Eu te amo. Eu acho que... Vamos aqui falar na vida real, né? Tá, não tem como ela ter andado tão rápido. Isso realmente não tem explicação. Mas eu acho que ela falou que veio do inferno. Porque ela achou que vocês iam assaltar. Ela é ela, né? Um monte de bicicleteiro. Que a gente sabe que aqui em São Paulo quem assalta o povo é na Paulista. Vocês que veem aí pro carnaval, sei lá o quê. O assalto é do povo de bicicleta. Eu ia ter medo também. Eu vim do inferno. Eu acho que eu tô com a vovozinha. Tô sempre aqui defendendo as vovozinhas. E mais uma vez eu tô do lado dela. Mas que esse daqui me deu medo. Eu acho que ela pode ser um espírito. Não que seja aqui um caso sobrenatural. Mas eu acho que pode ser um espírito, gente. Não pode? Sei lá. Visão ou velha, né, Matrix? Oi, vovó. Tudo bem? Meu nome é Sara Assalia. Ou Assalia. Não sei. Tenho 24 anos e sou aqui de Porto Alegre. Minha história de hoje é rápida, mas misteriosa. Nossa, tá enorme essa história. Não tá rápida não, tá? Na época eu tinha 17 anos e estava em casa. Morava com a minha mãe. Eu tive um pesadelo horrível que foi o seguinte. Eu estava em casa. E como de costume, minhas irmãs e sobrinhos iam pra lá. No pesadelo, minha mãe pediu pra que eu fosse no mercadinho. E como eu não gostava de ir sozinha, chamava minha sobrinha de 11 anos e meu sobrinho, que considero meu filho, de 3 anos pra ir comigo. Chegando no mercadinho, eles estavam com a porta fechada e estavam atendendo somente pela grávida. Eu pedi o que eu queria e o Henry, meu sobrinho, pediu uma bala. Então eu pedi pra mulher um real de bala e quando a mulher vai passar a sacola, eu sem querer deixo o troco cair no chão. E quando me abaixo, aparece do meu lado um gato preto, que olha nos fundos dos meus olhos e diz No que eu olho pra trás, o Henry está no meio da rua e o carro atropela ele. Eu vejo ele todo estraçalhado no chão, muito sangue, as mãos amachucadas. Uma cena horrível de pesadelo. Eu acordo desesperada chorando. Conto pra minha mãe o pesadelo horrível que tive. E minha mãe fala que foi só um sonho e que eu tinha que ficar tranquila. Nesse dia eu até liguei pra minha irmã e tudo mais pra poder ver se o Henry estava bem, porque eu fiquei muito mal mesmo. Pois sete dias depois, as minhas irmãs e sobrinhas vão lá pra casa. Minha mãe me pede pra ir no mercadinho. Eu convido minha sobrinha e levo o Henry pra gente não ir sozinha. Chegando lá, a porta estava fechada e estavam atendendo só pela grade. Pedir o que eu queria, o Henry pediu a bala. Na hora de entregar a sacola e o troco, eu deixo as moedas caírem sem querer no chão e pasmem. Tinha um gato, frajola, do nosso lado. Quando ele olhou nos meus olhos, eu lembrei do pesadelo e olhei pra trás. O Henry estava no meio da rua e tinha uma caminhonete vindo. Eu saí correndo e só abracei ele e a caminhonete desviou de nós. O motorista desceu e perguntou se estava tudo bem e pediu desculpas. A dona do mercadinho chegou a sair na rua, tamanho alvoroço. Eu peguei eles, correndo e fui embora pra casa. Entrei no portão gritando pra minha mãe chorando. E contei o que tinha acontecido. Minha família ficou sem acreditar porque todos sabiam do pesadelo que eu tinha tido. E quando lembramos dessa história hoje em dia, ficamos arrepiados. Enfim, foi horrível. Mas até hoje não sei como o Henry soltou a minha mão sem eu perceber. E me pergunto se foi uma falha na Matrix ou se eu tive uma visão. Não sabemos. Só sei que foi o pior dia da minha vida. É isso, vovó. Espero que tenha ajudado. Ajudado no quê? Essa história não ajuda. Só é uma história pra traumatizar a gente, né? E na próxima vez eu trago uma fofoca maior ainda da minha família. Amo fofoquinhas. Podem mandar a casa de fofoca também. Gente, o que aconteceu aqui? Eu acho que fica aquilo, né? Será que se você tivesse sonhado aquilo, teria acontecido o que aconteceu depois? Igual a cena clássica do Neo quebrando o jarro. Quando ele está junto com a Oráculo no Matrix 1, né? Eu sempre penso assim. Tá, você teve ali a premonição, mas será que não foi a premonição que fez com que a cena acontecesse? Ou será que você conseguiu ver o futuro dentro do seu sonho e a cena aconteceu porque você viu o futuro? Quê? Será que ela aconteceria do mesmo jeito se você não tivesse sonhado? Não sei. Não sei. E o que eu digo é, como é que você, indo no mercadinho, depois do sonho que você teve, você ainda teve coragem de levar a criança pro mercadinho, sendo que você já tinha tido um sonho ruim pro mercadinho? Não deixe mais o troco cair. Acho que isso piorou muito a situação. A botija do tesouro. O que é botija, gente? Antes de tudo, muitos beijinhos pra você, seu boy e pro Vitor, que é o editor mais poderoso de todos os canais que vejo. E tem o poder de me fazer chorar de rir. Sou amor. Bom, o caso é o seguinte. Quando mais nova, por volta dos anos 50, minha mãe foi premiada com uma botija. Acho que muitas pessoas não vão saber do que se trata. Por isso, eis a explicação. Ai, muito obrigada, que eu achei que ia ter que buscar no Google. Uma botija é um recipiente com ouro ou dinheiro, deixado por quem morre a uma pessoa em sonho. Hã? Como é que é a pessoa deixando um sonho? Como é que você deixa um presente num sonho? Ai, dá dinheiro no sonho, gente? Que adianta dar dinheiro no sonho? Mas vamos ver aqui. Deixado por quem morre a uma pessoa em sonho, no qual o espírito indica o local do tesouro. Ai, o espírito da pessoa vai... Ai, que medo! Existe isso mesmo, gente? Quero mais casos de botija. Me mandem casos de botija. Ai, mas não precisa aparecer espírito nenhum aqui, tá, amigo? Me mandando botijas. Mas não, eu tô trabalhando, tô ganhando meu dinheiro, graças a Deus. O porém do babado é, se você foi premiado com a botija, tem que ir embora do local, porque o risco de morte é iminente. Eu nunca soube o porquê, mas minha mãe contava de outros dois rapazes que foram agraciados. Um deles foi imediatamente embora e estava vivo até o dia que Dona Maria me contou a história. Já o que se recusou a sair da cidade morreu dias depois. E não pôde usufruir do obscuro, do tesouro. Gente, não quero botijas. Não me botijeiem. Por favor, agora pior ainda a história. Bom, minha mãe recebeu uma dessas botijas em sonho. O espírito veio dizer o local e pedir que ela fosse recuperá-la. Ela acordou gelada do sonho. Não disse uma palavra a ninguém. Foi trabalhar normalmente. Ela trabalhava numa casa de farinha. E no dia seguinte do sonho, já inquieta demais, ela fingiu passar mal e pediu pra sair mais cedo. Seu irmão quis acompanhá-la até em casa. Mas ela recusou, porque o intuito não era de ir embora pra casa. Mas sim passar no local indicado pelo espírito e ver se a botija realmente estava lá. Ela se muniu de coragem e foi. Chegando lá, cavou o chão com as mãos mesmo. No pé da árvore indicada. E lá estava um pote de barro. Repleto de dinheiro. Ai, Jesus, Nazarino. Eu não estou aqui. Eu estou toda arrepiada. Eu não estou acreditando que essa história de botija é verdade, gente. Vocês já tinham ouvido esse tipo de história? Eu vou até jogar no Twitter pra ver se tem mais casos assim. E detalhe. Dizem que após recolher, o dinheiro se multiplica. E caso não seja milhão, ele vem a selo. Pois é uma grana envolta em mistérios ocultos. Dona Maria surtou. Gelada, ela devolveu toda a grana ao pote. E foi embora correndo com o coração na boca. O quê? Ela recusou ficar rica. É isso, gente? Eu me ofereço! Eu me ofereço! Chegando em casa, ela fez uma prece e pediu ao espírito que em nome de Deus achasse outra pessoa pra doar o tesouro. Pois o medo a estava consumindo. E ela não queria lidar com tudo que vinha atribuído à grana. E foi assim que minha mãe, por medo, abandonou a possibilidade de ser milionária. E você, vovó? Você arriscaria? Dona Maria disse que seguiu a intuição, pois uma voz dentro dela dizia pra deixar quieto. Minha mãe é falecida há nove anos. E suas histórias mirabolantes me fazem imensa falta. Beijos, fofoqueira! Canta! Olha, eu acho que eu não ia ter essa ideia da sua mãe de recusar de pedir pra dar pra outra pessoa, mas eu também ficaria com muito medo. E daí é aquilo. Será que o dinheiro ali é o bastante pra pagar a sua mudança? Porque você vai ter que mudar de cidade. Tem que ser, né? Espero que quem pegou o dinheiro tenha feito multiplicar. Eu não sabia dessa história da botija. Tô morrendo de medo de sonhar com alguém me indicando onde é que tem um pó de ouro. Não me indiquem, que eu também nem vou saber entender a indicação, que eu sou burra. Mas eu tô completamente em pânico. Desencontros da Matrix Olá Lorelai, tudo bem? Me chamo Gabriel, tenho 24 anos e adoro acompanhar os seus vídeos, principalmente aqueles sobre casos sobrenaturais. Sejam eles de falhas na Matrix ou coisas doidas que acontecem. A história que te trago hoje não aconteceu comigo, e sim com a minha avó e minha tia há alguns meses atrás. Lembro até hoje de como elas chegaram em casa assustadas e confusas com o que tinha acontecido. Nós moramos em Sorocaba, interior de São Paulo. Temos isso em comum. Vovó, meu Deus, eu sou de Sorocaba. Beijo aí pra minha terra. E é um costume da minha família sempre escolher o centro da cidade pra fazer suas compras. Sejam de roupas, medicamentos ou acessórios para a casa. Amo, né? Quando a gente mora em Sorocaba, a gente vai lá pro centro da cidade. Vai lá pra cidade, como a gente chama, né? Aí, quando eu vou pra Sorocaba, adoro dar uma voltinha. No centro também. Em um belo dia, minha avó e minha tia foram para o centro comprar alguns remédios que o médico da minha tia havia receitado. Elas subiram à rua, foram até a farmácia e compraram medicamento. Após isso, desceram pra ir até o terminal de ônibus, pra que assim pudessem voltar pra casa. Terminal Santo Antônio. Enquanto desciam e conversavam, algo estranho aconteceu. Elas haviam se perdido uma da outra. Porém, ambas estavam no mesmo lugar e no mesmo momento. Tanto a minha tia quanto a minha avó relatam que no momento do sumiço, ambas estavam na frente da entrada do shopping, que fica ao lado da saída do terminal de ônibus. Perto de onde algumas pessoas vendem salgados, temperos e outras coisas. Elas procuraram, rodearam e até chegaram a chamar o nome da outra. Porém, não conseguiram se ver e nem se ouvir. Minha avó conta que até voltou pra farmácia, ver se a minha tia não tinha ficado pra trás. Mas lá informaram que ela não havia ficado, e sim saído junto com ela. Quando minha avó desceu novamente à rua, pro terminal de ônibus, chegando ao mesmo ponto em que havia percebido que elas haviam se perdido, voltou a procurar minha tia, mas sem nenhum sinal dela. Após alguns minutos parada naquele lugar, quase decidida a entrar no terminal com esperanças de encontrá-la, minha avó olhou pro lado. E como, em um passe de mágica, lá estava minha tia, parada, olhando pros lados e procurando minha avó. Quando minha avó perguntou onde ela tinha ido, ela disse que pra lugar nenhum, que tava lá o tempo todo, parada e procurando por ela. O mais estranho de tudo, é que ambas contam que perceberam o sumiço no mesmo lugar, em frente à entrada do shopping. Minha tia também conta que ficou rodeando aquela área à procura da minha avó e conhecendo aquele espaço, é impossível duas pessoas se perderem, pois a rua é estreita e sem muito movimento. Também podemos considerar que o acontecido foi no meio da semana, em um horário comum. Ou seja, se elas realmente estivessem lá, é impossível que não se vissem. Minha avó e minha tia sempre andaram juntas, inclusive no próprio centro da cidade. E nunca aconteceu nada desse tipo. Confesso que desde que eu ouvi essa história pela primeira vez, vendo a confusão estampada no rosto das duas, de uma forma que eu nunca tinha visto, fiquei curioso pra saber o que de fato aconteceu. Mas eu, provavelmente, nunca tenho uma resposta pra isso. Um beijo, de outro sorocabano. Vamos aos fatos, né? O que aconteceu foi que cada uma entrou num portal. Gente, vocês sabem que... Aqui eu levo isso tudo muito a sério, né? Realmente eu tenho as respostas que vocês precisam. Elas entraram num portal e foram pra outra dimensão. É que acontece isso. É como se fosse pra um multiverso paralelo. Sabe? Existem portais. Existem. E daí é como se ela fosse no Spider-Verse. Sabe quando você tá num lugar e você acaba cruzando, indo pra outra realidade, são realidades iguais, mas que você vai pra outro lugar. Tipo, fisicamente é igual, mas existem pessoas diferentes ali. E uma foi pra um lugar, outra foi pro outro. E depois elas se encontraram de novo. Essa é a explicação mais plausível, né? Ou a falha na Matrix. Mas vamos ser sinceros. Tá aí uma coisa que é falha na Matrix e todo mundo já viveu. Você procurar, 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 procurar alguma coisa, não encontrar. E de repente, putz, a coisa estava aqui na sua frente. Com uma luz neon em cima. Com uma peruca verde-limão. Aí um amarelo canário, gritando na sua cabeça, você não tinha reparado. É isso. Às vezes acontece, e eu acho que sempre a falha na Matrix, isso. Mas acontecer com pessoas, aí eu ficaria com medo. Nossa, eu ficaria doidinha, gente, se acontecesse isso comigo. Quem a gente quer que suma, nunca some da nossa vida, né? Já os outros que a gente precisa desencontrar, a gente não acha. Pelo amor de Deus, eu ia achar que eu estava ficando meio doidinha mesmo, né? Ainda mais no terminal de Sorocaba, aquele caos que é, gente. Enfim, obrigado. A todo mundo que mandou as histórias, continue mandando seus casos de falha na Matrix, tá bom? Hoje não foi tão pesado, né? Fiquei com medo das últimas vezes, eu fiquei com medo das falhas na Matrix. Tem sempre uma que me deixa meio bizarro, se bem que a mulher da bicicleta dessa vez foi pesada, viu? Ah, querida! Um beijo no coração de vocês. Lembrando que eu estou tendo conteúdo quase todo dia da semana, gente. Porque, ó, segunda-feira sai o podcast para apoiadores Conselhos Ruins. Terça-feira está rolando o Hora do VT comentando o Big Brother aqui. Quarta-feira eu estou na live da Vanessa Wolf, no programa dela, que passa na Dia TV também. Quinta-feira tem vídeo aqui no canal. Sexta-feira sai o podcast para tudo em todas as plataformas digitais. No sábado não tenho ainda um conteúdo. Vou abrir um OnlyFans para eu postar de sábado. No domingo temos vídeos também. Então, ó, tem muita coisa. Já comecei o ano lá em cima fazendo de um tudo por vocês. Então, ó, não deixa de me apoiar. Vamos lá para o Conselhos Ruins. Vamos participar do meu apoio. Vocês já são mais de 4 mil pessoas que não se arrependem, tá bom? Então, amando participar. Um beijo no coração de vocês. Meu nome é Lorelai Foxinha. Nessa aqui eu volto.